Olá e vamos a mais um vídeo da série pensando alto eu sou adriano vale sou mestre feed criador da academia xadrez vale com sede física em brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o brasil mais informações na descrição do vídeo vamos aqui no 10 5 e entrou vamos lá vamos com vamos com c4 ainda inglesa cavalo c3 agora ele está com uma tentativa de índia do rei eu vou jogar aqui g3 agora ele está fazendo algo misturado aqui na com uma estrutura de eslava e índia do rei geralmente chamado de neo grunfeld parece uma linha boa especificamente aqui contra a inglesa talvez seja o momento de jogar o e4 né depois vamos ver aí a teoria vou jogar e4 aí ele vem mesmo vamos tomar e jogar e5 já saiu totalmente das linhas normais da inglesa né cavalo e4 cavalo e4 interessante talvez eu tenha mesmo que jogar e um d4 né d4 acho que está de bom tamanho melhor que f4 então vamos lá de d4 bom esse cavalo vai ficar meio fora de jogo se ele tiver que jogar aqui ou não né ele vem para h6 e f5 eu posso tentar impedir isso h3 e g4 mas se ele jogar direto em h6 aí talvez eu não tenha como jogar h3 e g4 temos uma inglesa bem atípica a linha c6 me surpreendeu joguei e4 d5 me surpreendeu também e agora estamos nessa estrutura que eu acredito que seja boa para as brancas né porque cedo ou tarde ele vai ter que jogar um e6 está havendo problemas não pode ser agora que caiu caiu o cavalo né se jogar e6 já cai direto bom muito bem que tal atacar esse ponto primeiro atacar d5 ele não tem e6 e contra bispo aí eu vou jogar desenvolvimento normal e já com uma ideia de cavalo f4 parece que ele está ficando um pouco mal aqui né não dá para desenvolver talvez jogar cavalo h6 para quando eu jogar cavalo f4 ele trazer aqui o cavalo para f5 ameaça bem forte pode vir com dama b6 tentando segurar o meu cavalo mas eu vou analisar cavalo f4 entrega aqui em d4 tomem e6 e vai estar caindo mas ele pode tomar de dama dama b6 pode ser uma ideia mas bom ele voltou esse foi um dos lances que eu imaginei que ele poderia fazer e agora cavalo f4 ele pode jogar cavalo f5 pressão dele é aqui talvez segurar um pouco ainda esse cavalo né ele já está evitando que eu jogue esse mas talvez dama b3 pressionando aqui e aqui vamos lá se cavalo f5 pode ser que eu jogue até um bispo e3 para tomar de f certo ele atacou em d4 pensando em bispo e3 e estou pensando em dama b7 também né parece que dama b7 b7 é... tem coisas... parece que é mais desafiador né bom vamos lá né vamos lá jogar essa linha que me parece um pouco arriscada até já me esqueci o que é que eu vi aqui na verdade pensei em cavalo d4 toma, cavalo toma, cavalo d5 cheque e eu pensei em algum lance como rei f1 eu estou ameaçando ali, estou ameaçando várias coisas vamos ver se ele vai tomar em d4 ou se ele vai jogar torre c8 se torre c8 bom, ele tomou em d4 agora vamos ver se vai dar certo né que eu estou querendo jogar um rei f1 depois que eu levar um duplo mas cavalo toma, cheque f1 cheque tem um mate lá em c6 vamos tomar uma vez o problema que eu estou vendo bom vamos jogar agora vamos jogar agora ele pode jogar torre c1 talvez, torre c8 contra cheque eu estou jogando rei f1 vamos lá vamos lá um pouquinho aqui pela intuição se ele não der o cheque eu vou rocar se ele der o cheque eu vou jogar rei f1 cavalo a1, cavalo c7, dama c6 se ele der o cheque eu vou jogar rei f1 cavalo a1, cavalo c7, dama c6 se ele der o cheque eu vou jogar rei f1 cavalo a1, cavalo c7, dama c6 que ele está seguro aqui não para d1 porque eu fico vou ficar cravado depois e a2 é mais exposto e f1 um pouco mais tranquilo qualquer coisa eu vou para g1 dando um pouquinho de trabalho ele está pensando fazer um pré move que aqui eu teria que jogar esse não, ele deu cheque vou jogar o lance que eu imaginei agora eu estou ameaçando cavalo cheque ele saiu cheque interessante, hein? agora meu rei está meio tostado aqui, né? vamos ver vamos ver ainda temos possibilidades bom, esse cavalo cheque, bispo, toma, dama, toma vai tomar é, fiquei sem torre, hein? agora eu tenho 5 minutos e eu não posso tirar esse cavalo porque ele tem um mate aqui, né? cheque, cheque, cheque parece que temos coisas mal calculadas aqui 4 minutos vamos ver o que que temos cheque cheque, dama, vem cheque, dama, vem incrível 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 não temos nada aqui, será? o problema é que ele tem um mate ali, né? cavalo é 3 talvez bispo cheque, bispo d7 não dá em nada é, vou ter que jogar um pouco mais calmo aqui não sei porque eu não pensei nisso ainda tem que jogar um pouquinho mais calmo e agora eu fiquei com 2 minutos eu estava tão empolgado ali com alguma coisa mais surpreendente que eu não fiz o lance simples nem cogitei por muito tempo que é simplesmente tirar a torre do ataque esse aqui está bem defendido mas estou aqui com um problema, né? ele também tem um certo problema cheque cheque bispo g5 talvez bispo g5 agora se ele roca eu tomo tomo complicações talvez desnecessárias vamos ver depois se aquele dama b7 foi muito arriscado eu teria que jogar um bispo e3 mesmo, né? problemas ele pode optar por um sacrifício de qualidade eu acho que seria uma das melhores coisas, né? rocar mesmo mas aí eu tenho cheque e ganho é a dama esse aqui é o problema eu não tomo ali f6 eu tomo bispo toma talvez seja a melhor ideia mas aí eu tomo vamos ver agora se o tempo dele também vai embora um pouquinho a partida está bem complicada um lance simples agora, né? começou com torre b1 ataco ganhei alguns peões mas estou um pouco mal desenvolvido e tem pressão também aqui, né? alguns cheques em alguns momentos a dama e a torre não podem se afastar muito e vamos ver e vamos ver o tempo dele vai se aproximando do meu se roc, cavalo e7, cavalo g6 vou ganhar dama pode ser até que tenha uma compensação, né? mas acho que é muita coisa uma dama f6 não serve eu vou tomar aqui um pré-move porque eu vou tomar de bispo mesmo, né? o lance foi forte, hein? ah, ele tomou sim tem cheque tem cheque tem cheque aqui rei sai estou tentando talvez tomar de cavalo ele tem cheque aqui essa casa está coberta parece que cavalo toma, né? rapaz, quanta quanta adrenalina teremos bispo aqui dama vem tomar e esperar, né? talvez esse cheque aqui seja desagradável partida que ficou tensa tem uma ameaça aqui de dama cheque opa aqui eu já gostei, hein? bispo cheque vamos lá, bispo cheque não deu pra calcular parece que tem coisa melhor aí não, aí não vai ficar difícil agora cheque 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 tomar com cheque uma torre parece bom abandonou nossa deu um sufoco deu uma pressão vamos ver aqui a inglesa diferente, né? veio aqui parece tudo normal ele jogou c6 c6 é o terceiro lance aí temos bispo g2 e e4 deixa eu ver o que o higiene prefere ele prefere ele prefere d4 transpõe normal né? ou então cavalo f3 tudo está levando a transposição para transpondo para Neil Grunfeld ok interessante de jogar para os dois lados é uma tabia aconteceu muito no match Karpov Kasparov Neil Grunfeld em um dos matches, né? eles jogaram então aqui eu joguei e4 e aí parece que não foi tão bom veio d5 d5 já não é tão bom dá aqui c5 mas c5 estamos no sistema botivinique ele com tempo a menos, né? bispo g2 cavalo de g2 então e4 veio d5 não é bom c toma d5 e e5 ele tinha d4 poderia ser ele jogou esse aí eu joguei d4 ele jogou esse bispo g2 ataca bispo aqui cavalo de g2 é o segundo lance h3 e g4 é a primeira ideia cheguei a cogitar poderia ter jogado antes do desenvolvimento, né? e aí eu evito que aquele cavalo venha pressionar o centro mas quando eu joguei esse ele já começou a manobrar agora eu não tenho g4 joguei db3 não está ali entre os primeiros não tá aqui b4 até bom vamos lá com db3 ele jogou cavalo f5 e db7 computador vai ali cravado no db7 vamos ver agora cavalo toma d4 cavalo toma cavalo toma rock primeiro rock eu fui muito apressado aqui joguei o segundo lance mas o rock aqui é muito bom, né? porque aí não tem nada disso eu estou atacando aqui se jogar esse está dando aqui até bispo toma d5 que eu ameaço cheque, né? e já com rei bem seguro então arrisquei muito foi nesse momento que eu tomei é uma possibilidade que mantém a vantagem mas fica mais complicado rei a2 era melhor que rei f1 rei a2 deixa a torre passando logo, né? esse aqui tive algum alguma linha de mate se eu tiro o cavalo tem dama d1 mate então foi um problema torre b1 normal agora está jogo igual esse não pode torre c5 ele tinha que desarmar essa esse cavalo aqui bem colocado então torre c5 última chance dele seguir no jogo torre c5 outros não não servem porque branca já tem vantagem material já tem boas coisas se trocar as damas não vai ser bom e depois de bispo g7 bispo g5 mesmo ele pensou bastante e jogou bispo a5 do computador eu pensei aqui um pouco e joguei cavalo toma s7 no momento não aparece ali entre as três primeiras vamos ver deixei passar alguma vantagem com certeza torre d1 era o melhor bispo toma e7 poderia até pensei e realmente aqui não dava para analisar há muito tempo esse aqui foi bom tinha cheque até pensei que ele tinha cavalo cheque para dar cheque aqui tomar talvez com cheque aí dama d3 vamos ver um pouquinho mais dessa linha agora ele está tentando entender ali torre c7 dama e4 mais ou menos igualado mas ele veio com esse esse aqui foi terrível terrível né f6 eu jogo cheque teria cavalo c8 também mas o cheque aí não pode jogar aqui em f8 aí eu entro e tomaria ali com cheque uma torre uma torre inteira com cheque até vi essa variante aqui que eu jogaria uma dama poderia trocar e aí estou com torre a mais torre a mais e ataque ainda tem um ataque ao rei meu rei pode vir para cá ou para cá dependendo da situação então partida tensa partida que teve umas complicações aqui talvez desnecessárias do jeito que ele jogou poderia ter jogado aqui em vez de dama b3 b4 interessante porque se cavalo toma torre b1 uma lança interessante sim mas então aqui deu para pegar vantagem a linha dele não foi satisfatória né cd5 c6 d5 mas talvez prestar um pouco de atenção porque aqui bom d6 acho que está normal né então c6 e4 acho que está aprovado é uma possibilidade sim porque já que o d5 não é bom as brancas continuam com uma vantagem né então a gente joga essa linha pode ter alguma complicação com d4 na verdade d4 você pode até simplificar e não complicar né e aqui pode tomar de b ele toma de d também toma a lauf anderson para jogar o final mas o final não dá praticamente nenhuma vantagem mas pode ser né pode ser uma ideia mas essa aqui é mais mais natural e bispo g2 e tem um centro peão passado um jogo de peças tranquilo tem uma coluna então tranquilo e aqui tem peões dobrados que dificulta um pouco a mobilidade na ala do rei né mas não era nenhuma vantagem muito grande mas foi satisfatório né jogando o e4 aqui e ficou um pouco esquisito não ficou muito típico mas deu pra a partir desse momento aqui vantagem ficou muito boa muito grande das brancas né mas talvez a melhor ideia que surgiu na partida tenha sido h3 e g4 e depois segue desenvolvendo depois bispo aqui pode jogar dama d2 esse cavalor fica fora de jogo mas não quer dizer que a linha que eu joguei não tenha sido boa também né esse dama b3 ela diminui um pouco ali segundo o engine mas é um lance bem difícil de de reagir né aqui que eu deveria ter prudentemente feito rock e aí são as conclusões que a gente tira da abertura a linha que ele jogou c6 e d5 não dá um bom jogo para as pretas brancas ficam com jogo excelente teria várias formas aí de melhorar a posição depois ainda teve uma pressão ele chegou a ficar com uma posição no mínimo igualada eu dei um pouco de sorte a pressão também do tempo né pesou para ele no final então é isso esse foi mais um vídeo da série pensando alto até o próximo valeu